E aí, como é que você tá sem mim? Já faz uma semana e meia Que a gente brigou e largou E eu posso te dizer que a coisa tá feia Eu choro quase toda noite Já tô entrando em desespero Não tô ligando mais pra nada Já não faço a barba nem corto o cabelo E a casa toda bagunçada A última vez foi você que arrumou Eu tô dormindo no sofá Pois no quarto está o que você deixou O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem ter o calor, tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem ter o calor, tô no frio Tô sem você E a solidão dando risada E aí, como é que você tá sem mim? Já faz uma semana e meia Que a gente brigou e largou E eu posso te dizer que a coisa tá feia Eu choro quase toda noite Já tô entrando em desespero Não tô ligando mais pra nada Já não faço a barba nem corto o cabelo E a casa toda bagunçada E a casa toda bagunçada A última vez foi você que arrumou Eu tô dormindo no sofá Pois no quarto está o que você deixou O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Eu tô sem ter o calor, tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Eu tô sem ter o calor, tô no frio Eu tô sem você E a solidão dando risada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Eu tô sem ter o calor, tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Eu tô sem ter o calor, tô no frio Eu tô sem você E a solidão dando risada E aí?